Imagens que são colocadas no satélite, eles mostram que realmente a infraestrutura chegou a ser destruída, nunca mais foi reconstruída no local, isso também é bem importante que se diga. Até mesmo fotos mais recentes de satélites mostram que a estrutura está basicamente como estava, desde quando foi destruída. Por isso que não acredita-se que tenha tido, sim, algo tão importante para ser destruído de fato no local. As medidas de níveis de radiação ao redor não demonstram que havia material preparado ali, que o Israel chegou alguma vez, chegaram, não Israel, mas a mídia chegou a apresentar que poderia ter material físico lá sendo acumulado, e de fato isso nunca foi confirmado. Esta imagem exatamente era um depósito, basicamente uma edificação pequena, provavelmente ele deveria estar estocando ali material físico para ser enviado para preparo, para refinamento, para produção de combustível nuclear. Não se sabe se para o Irã ou se para a própria Coreia do Norte, que naquela altura estava começando, dando os primeiros passos no seu programa nuclear, com os lançamentos das suas armas e já desenvolvendo sistemas mais modernos. Então, esse aqui era a minha visão. Cooperação, eles sempre tiveram em vários níveis, não apenas na venda de equipamentos, que é o que basicamente as pessoas costumam comentar. Sempre tiveram assessores, pessoal observadores e pessoal no campo treinando. Agora, recentemente, eles ainda têm, inclusive dentro da Síria e do próprio Líbano. É isso aí. O Lineker talvez tenha mais informações com relação a isso aí, né, Lineker? Se inscreva minha o Sinlaşismo. O Líbano seja o video de novo. O Líbano seja o canal. O Líbano está napado pela Coordinator. O Líbano está napado pela indirectly helping. O Líbano está no festival de novo e o noz Questão. o Líbano está no fiel.